Música 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 E que a enviado a palavra em nós E a agir na vida de cada um E a desigualdade de cada um E a desigualdade de cada um E a desigualdade de cada um É a desigualdade de Jesus Cristo Amém Aplausos 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 Amém. 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 Mes can Geos ! Alléluia. hu riaüh "... Uma única pessoa a frappado à sua porta. E ele disse. Abre-me a porta. E porque eu vou habitar em você hoje. E Jesus Cristo. Que hora é? Que hora é? Que hora é? E Deus nos abre os olhos Afin de fornecer seus planos imprevidos Afin de que tudo o que as coisas saventes E porque Deus é um Deus d'Ordre E Deus é um Deus de tant ou d'heures Ele não falha mais a esse tempo E nós desenvolupamos sempre o terceiro tempo Mas é só E nós começamos a ver que E ninguém chega de ele E tudo marcha Segundo um plan defini E a vida é regida por um obra especial E você será engendrado em um obra especial E aquele de quem você nasce E a previsto E o país onde você vai nascer E a previsto E a previsto E a hora em que você será engendrado E a previsto E a vem para que isso venha no tempo previsto e os que vão ficar no início Deus lhe previsto e os que devem viver no tempo de feira Deus lhe previsto por isso sua vida é regida por um tempo especial o você tem razão é o que Deus a previsto é o que Deus a previsto é o que Deus a previsto a previsto aleluia 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 a previsto ela previsto ela previsto porque Deus lhe disse antes e 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 Eles vão sofrer, mas eles vão sofrer. O despoio vai frappar, mas eles vão sofrer. Assim, o plano de l'Eternel vai vir de esta maneira. Isso é em função do plano que Deus agiu. Isso é em função do plano que você também deve morrer. Nós examinamos os filhos de Deus. Nós vimos Isaac. Ele também havia evoluído em função do plano. Então, professor, se alguém te vê hoje, e l'on t'appelle homem filha, e l'on diz que você não faz nada, não vai marcar a mesma pessoa. Ele vai te verá depois. Ele vai te verá. Ele vai te verá. Ele vai te verá. Ele vai te ver com o melhor. que tu és hoje, e tu não vai perdurar neste estado. Amém. Próximo. E se nós temos razão de ti hoje, e se nós temos razão de ti hoje, e se você regressa hoje, e se você regressa hoje, e se nós vamos avançar. E se nós temos razão de ti hoje, e não vai derrubar. Olha o trabalho previsto. Olha o trabalho previsto. A seu tempo, e cada marcha só em seu tempo. Olha o que Deus tem estabelecido. E então ele disse aos filhos de Deus, não treinem não, e não sejam bem africados. E aí? Isaac. Nós nos vimos como um estendu nele. E porque ele não possuí nem nada. Mas diz-tu? Peu de tempo depois Nós vimos as ilas se multiplicar E as ilas se aproximar Até que Todos Daxi Isaac E eles disseram E quitte esse lugar E se o tempo E se o tempo E se o tempo Para que a igreja Para que a igreja A igreja A igreja terá Para que a igreja Para que a igreja Para que a igreja Era para que, vire Vamos lá Por que, vire E E E É Porque Em Veja E Vire Enil Amém, ele diz assim, aqui, nós tivéssemos e quando fazemos mention da Igreja, aqui, nós falamos da pobreza, nós falamos da diserte, mas, hoje, quando fazemos mention da Igreja, e é a benediction que nós chamamos, aleluia, tudo assim, agora, agora, voltamos a Isaac, e vejamos 2 ou 3 coisas, antes de continuar, Genese, capítulo 26, lisons a partir versículo 23, Genese, capítulo 26, versículo 23, Ele remonta de lá a Gershéva, ele apareceu na noite e disse, Eu sou o Deus da Roram, meu pai, meu pai, eu te venerai, eu te multiplicerai, e eu multiplicerai ta prospérité. Amém. 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 e que ele não tem nenhum problema nesse mundo e o mundo faz tudo isso e ele entende algo em seu sujeito essa é a causa e algo exalte de você e uma audiência exalte de você ele vai e ele conhecendo porque ele que você é e após são parei amém mas isso é Isaac ele disse que ele quita e ele quita E Allah, a Bershává Aussitou, o Eterno lhe appariu A partir de hoje E a cada fac que você vai fazer O Eterno lhe vai vir ao Sobre Obrigado E ele vai te falar Ele vai te revelar de todos os grandes de coisas Nuncair E o que eu fiz? Um! 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 O Deus nunca cac.... Ou o showers... ou o placar certinho? Eu... agora é tu dåula略生 teus eu creci comora Always Não é o calç kilometers A desaiva o no Toda a desaiva o teus social nascosto E eu vou te mostrar as grandes coisas que você não conhece. E o que você nunca viu. E o que você nunca viu. E eu vou te revelar. 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 E eu vou te responder, efetivamente. L'Éternel appariu a Isaac. E ele disse. Isaac, não press contrôl. E não pressa. Isaac não Kré principal. Não conversa em mi cura. E digo, eu vou te falar com ela. E eu sou vay scale. E eu não vou�овá ficar com isso atualizado. Quando nos diz em contos de coisas os dire que o flexibility 발vrive foi, E ele disse, E sabe-se que nós sempre sabemos que alguém... E sabe-se que é a causa de alguém que l'on vai querer... E eu quero avançar rapidamente o seguinte... E tem alguém para você... E alguém para você... Que é o Senhor Deus! Aleluia! E eu te lhe por dite, E tem alguém para você... Um homem me sororlento... E dizendo... Eternel! E... E como? E que é isto? E eu não te vejo... Eternel! E o que é? e o bem?! tudo bem, você está me dizendo? é tudo bem eu sou com você com você com a autorização você está tudo bem, você pode não me colocar na minha escola você está dizendo que tudo isso acontece e assim, é esse com quem vai ser for você. Então você deu no trate-se. Ele foi ocelo Devant vocês, está terminando. Ele colocou-o delante-tê-lo. E Deus queria mostrar como fazia-se. Diz ele, ele viu um reino. Jesus vindo a ele e disse, e eles estavam juntos na sua chambre e coisão de tempo prático a fraquece e diz a Jesus e eu venho e ele vem 14 e é porque ele era proprietário da maison não é que você pretende proprietário da maison e é porque você tem problema porque você é membro da maison e ele era este 있죠 o portão e ele era e ele era e depois uma grande luta e Satan poussou na porta e o outro e Satan poussou na porta e o outro e Jesus estava assustado e guardando o silencio e ele fez esse espectáculo e o homem finalmente a fermer a porta e ele e ele se sentou e ele disse como ele faz o tempo e tu és comente um aqui ou dentro e tu m'as vu sumprir de cette manière e tu n'as pas intervenu em ma paver e Jesus le respondi e tu as vôlu sumprir de cette manière e tu l'as vû e que teu Espino sumprir e tu l'as désirée toi-même e ele continuou a fazer isso e ele continuou a fazer isso e ele se levanta dizendo Jesus, eu venho e ele levantou a porta e vindo a Satan e ele se levantou e Satan poussou e ele levantou e ele fazia esse movimento e o homem finalmente ele levantou e ele dire queisse e ele se levantou e ele sempre subiu e ele пользуется e Ele se levantou e ele mexeu e eleava e ele permane F mam기 E porque você queria ou você escolhe isso, é por essa razão que você sofra. Não. É isso mesmo. E continuando a fazer isso. Seu. Que o tempo vai. Cor, 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 cor. Não fará de novo. Cor, 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 cor. Não fará de novo. Cor, 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 cor. Não fará de novo. E o chão não se levanta. Enquanto. E o chão não se levanta. E o chão não se levanta. Diz Jesus. 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 E está chegando à la porta, e a ouvido grande demanda, e Satan estava devant, e Satan, e depois Jésus, ele disse, e s'il te plair, e eu não sabia que você estava aqui dentro, s'il te plair, e eu mandei, e Jésus refém a la porta, e disse ao jeanão, E tu as visto o que eu te disse, e eu não me souviome, desde o seu sofrimento, e essa é a explicação daquia, a partir do Jesus, ele disse, e Deus lhe disse, e ele disse, e Jesus, ele disse, e Ele disse, E ele disse, A Bíblia diz que o Diapel apareceu a Isaque E porque nós tínhamos o Diapel E porque o Diapel devia pegar o bagagem O Diapel apareceu e disse Eu sou com você Eu sou com você O que disse? Eu te venirai Eu te venirai E eu multipliá tua postérité A causa de Abram Meu servidor, é terminado. Nós devemos compreender uma coisa. Ele disse que eu vou te multiplicar. E olha o que nós vemos no tema da igreja. E na Esaí, capítulo 60, nós vamos nos multiplicar. Nós vamos nos elevar. Enlevar os bens. E elevar vocês. E qual é a palavra da igreja? E para a igreja? Ele continua. Ele bati lá um hotel invocando o nome da igreja. A igreja da igreja. E ele dressa a tente. E os servidores d'Isaque creusam um buio. E na toda a igreja. E quando os ministérios creusam um buio. E eles não encontram um pouco. E eles não encontram um pouco. Mas se Isaac disse que ele era um buio. E ele era um buio em este lugar. E quando os preusam um buio. 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 em um buio em peusam um buio. E quando os preusam um buio. Então. E quando a igreja que tentei ele era um buio. E quando o ihrem buio. E quando os preusam um buio. Ele era um buio. Ela quer dizer que o meu filho, meu filho, meu filho, é uma coisa. E isso é uma coisa. Isaac ganhou em oficina! Isaac entrou em da cidade! E a situação mudou! E as coisas mudaram? E as coisas mudaram? Ou? Excelente! Aleluia! Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Não é isso. Não é isso. O versículo 26. Abimelec fez guerra auprès de lui com Aousatz, seu amigo, e Bicol, o chefe de sua armada. Por quê? Você tem isso aqui dentro da Bíblia? Eu tenho isso aqui dentro da Bíblia. Eu tenho isso aqui dentro da Bíblia. Eu tenho isso aqui. Abimelec, ele tem isso aqui. E Isaque, ele tem isso aqui dentro da Bíblia. E por quê que ele retorne a Bíblia? Bem, é isso aí. E por quê que tu te trouves, ele retorna a tua obrigatória. E por quê que é você que vai ter a Bíblia? E é você que vai ter que vai ter a Bíblia? 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 e isso vai acontecer para a Igreja e isso vai acontecer para a Igreja e a Igreja vai prospere e a Igreja vai prospere também e a Bilelec vence a Isaac e a Bilelec vence a Isaac e Que a Igreja vai crer e a Igreja vai prospere e a Igreja vai prospere e a Igreja vai prospere você vai me ouvir e 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 você vai entrar na terra dos outros não vai entrar não vai entrar lá onde você é e se Deus diz você vai me alergar e diz eu vou me alergar e diz se você vai me alergar e mostra que onde você espere onde você espere e tem uma fronteira tudo ao meu alrededor então eu vou me alergar porque você está e você pode depender a fronteira e essa e vamos nos outros e assim que l'eneim acredite O que? Mas o Eternel falou ao sujeito de l'Eglise Retournamos no Isaías do chapéu Como você viu? Verses 14 e 15 Isaías 60, verses 14 e 15 Os filhos de tes oppressores viendront se humilir devant você E todos os que te méprisem se torcerão a tes pieds Eles te chamarão de Deus de l'Eternel, Sion do Saint Israël O 15 e 15 O lieu que tu estes délaiçado e raio e que ninguém te parcoura Eu faria de ti um ornamento para sempre Um sujeito de joie de geração em geração Amém 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 Ais a tabla de un an que tu viennes que tu viennes que tu viennes a ton an Eie ammessio santa l'umolap vio adodongwe abarbo Ammessio santa l'umolap vio adodongwe abarbo Ammessio santa l'umolap vio adodongwe abarbo Amém 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 E ele saura que ele encontre algo O Senhor E ele vira um similio de você A M. Kata da Lome de Moura E eles dizem que eu vejo E eles se mancaram de você 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 Esos teenagers Em caras bairros Eles se jemcaram de você Ou melhor? A palavra para Deus e a escolhida. Ele não conhece. Ele não conhece. Ele é idolatro. Ele não conhece o homem. Ele lhe desmãe. Aleluia, ele não conhece as amaldiças, A morte de Deus, ele não conhece si. Ele vai falar que Jesus não conhece. Ele vai falar que Jesus não conhece Jesus. Feliz Deus. Feliz Deus! Feliz Deus. Aleluia! Aleluia! E frete! A lábia ouve! E a raio apanjo! E a raio apanjo! E a raio apanjo! E a raio apanjo! E agora se a bati o mundo! E a raio apanjo! E vem me roubando do chão! E vem me roubando do chão! E a raio apanjo! E a raio apanjo! ou não? Aleluia! Eu o janeiro, a obra da obra do Henrique. Sim. Quer dizer que tem uma coisa? Isso. Oi, que tem uma coisa? É isso. Eu sei que não é uma coisa. Sim. Eu sei como mas eu não tenho muita coisa para ela. Eu não tenho uma coisa. Eu não tenho uma coisa. Eu tenho alguma coisa. E porque você disse que é sempre que é a Jesus que eu te dou uma vida E por essa razão eles te abandonaram Eles te abandonaram No momento em que você estava na primeira fase Eles não procuram para a vontade E porque você atravessa a primeira fase E a família se reuniu E para lá E para você também E eles vão judiciar a família de Deus E quem é aquele? E certos vão fracar mesmo E que é você E porque você é um homem Ou alguém que é meprisou E onde você não considera E você é um fôrido E eles não sabem que você atravessa a família A partir de... Calma ver... Calma eu c E você nãoدere você Não podem mudar A partir de alguma maneira Não tão tão fácil Então desITE AQUAL E lava o meu levo E lava o bom novo Amém 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 Aleluia Aleluia! Aleluia! Eu... 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 Eu amo você. Pois é isso. Você diz o que o Diamele disse a seu sujeito. Ele disse... Ele disse... Eu vou fazer de você um ornema para a família para a perpétuação. E tudo o que vamos fazer na família. E se você te conseu... E se você se assenta... E tudo o que eles vão dizer... Eles vão se dizer lá lá... E que isso seja bem claro a todo o mundo. E tudo o que nós vamos dizer... Nós l'avamos dizer... E o que eles vão dizer... E o que você vai 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 dizer que foi t women gay 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 true. Não adora-se de ser um dia 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 Para começar a te ver um bobo É a conhecimento e a compreensão Que o Manifestes é da teu langage E o Senhor Ele diz Ele me fará a sempre A perpétitê Não adora-se Que você vai fazer? E se tiver é o caso Então a primeira fase É a dora 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 E se tu diz ele Tu le comprendras É a dora E tu comprendras bien E quando ele não faz parte É a dora É porque Ele não faz parte É a dora É a dora É que tu és bem disposado É a dora 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 Por que eles têm seu tempo para eles? Por que o tempo é particular? Retiremos a Isaac. Abimei-lhe. E venha aupra de ele. Isaac lhe diz... E por que vêm-vous para mim? E por que vêm-vous para mim? Eu tenho um e de novo. Vê-vous que vocês me vêm? Eu tenho um e de novo. E qualquer um hoje não tem queira. E isso vai acontecer. Vê-vous que a questão da igreja, é uma coisa? Sim. Só que você quer dizer. Só que você quer dizer. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E ele vai saccader a igreja. E ele vai anéantir. E o que a gente chama a igreja? Que diz a igreja? Que diz a igreja? E ele não exista mais. E eu vou lhe perseguir. E em cada cidade. E eu vou lhe perseguir. E ele vai passar para mim. E ele foi puro cuir à l'huile. E ele vai pôr. E ele vai fazer um e de novo. E ele vai para o Damasco. E para ir à Damasco. E ele vai para o clube. E ele vai para mim. 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 Ele disse que cê que sê que Senhor. Sim. 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 Ele l'appelera Senhor. Sim. Ele disse que cê que Senhor. Sim. Ele disse que nas ares de Nazareth. Eu não sei que eu tenho aqui, não sei. Não! Como? Você? Ele disse que o Senhor. Não lembra o que você está no tempo. Ele disse que ele será difícil de rejever com as a avião. Ele disse que sê que seja. Eu não sei. Sim. Eu vou arrumar você. Seu pai me parecem com você. Me disse, você vira rô! Agora, se você vira rô! E vamos pular para você. Você serão participado! Agora, para pra ficar com você para ficar com você. Seja compreendo! Rosem! 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 E... Marimauco 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 Mas é assim. Nhe nem truqueiro Oublui tudo. E que o que toca tantask isostas de gêna lógica. Pero... ... o tempo é venha. Plantame soinde e squeeze. Não mais não sei se queda? . Es pé lato mal a búho. Como? Eu não me engano, eu não me engano. Aleluia! 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 Não, não, não! Não, não! Mas algo que você passa... Não tem alguma coisa que você passa. Você vai pegar uma question de número 1, Não, não tenho nada! Você não consegue! Não! Não, não! Mais nada! Cum,um,um,um,um,um,um! Não é um creche de Cristo. Não é um creche de Cristo. Ambi-melec, gives-se essa a questão. Ambi-melec, você tem as compras de Isaac. Peu-t-il venir a compras de Isaac e ele também é? Paulo é grande! Ambi-melec! Ambi-melec! Não! e venirem ao país dizendo que tu mettei o meu chão de bombeiro e claro, e chaco, ele vai venir a soar o salão de bombeiro todo o mundo e l'or e l'argent, cê é o que? e eles vão buscar esses assuntos e eles vão discutir a partir de hoje um garoto no garoto um garoto no garoto um garoto no garoto um garoto no garoto e ele vai estimular . e se leve albo observando e vai dar um garoto e vai te largar u rar e vai te largar ali e hij e p sized com a que tu guardas e tu sauras ? o garoto naszej euf場 lg Keep quendo! Obe! Ona onde quer sua email! Vão parece ver-me? Obe Ude! O cách? E se! Obe! E se deve analisarUCAS COMO! Quem deve analiso você? O mundo deve analisar ta vida? Quem deve! O mundo deve absorver ta vida? Quem deve amar aqueles que você quer... O mundo vai encar-se de Deus e se voa e se diz a que, veu-vou? Eles dirão como um... Isso significa que eles representam a coisa. Eles dizem que eles dizem que ele está com você. Ele está com você. E? Olha aí. É isso aí. É porquê? Nós dizemos que ele tem um sermão entre nós. e que nós façamos uma aliança com você nós sabemos que o irmão é com você é porque nós estamos presentes e de fazer um sermão entre nós nós vamos pedir a paz de você ele vai continuar nós não mostra que nós funciona mas ele vai diá ele e apaga ele vai dizer que eu não vou fazer um mal mas ele vai manter o autoridade na cidade e era o porto Isaac no plateau comum ele era visto Isaac no plateau não não A PUSCANCE QUE RÊGNE, E SELA NÉ SE TOURE PERLU PAR A oriente A PUSCANCE QUE REBOSA SU IRAC, E SUFFASSA TOURE DE LAS PUSCANCE E SIEL DIGNE UM MOVN cow que a la chance de se ceder E NO VOLAR NO PODO NÊE VOUS DE 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 VOUS Ele disse, e ao mesmo lugar, ele pensou que 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 era o mesmo lugar. Aleluia! E se tu te rendes ao Grand-Marché, e te dône-te uma place onde os passantes passam. Não creio. Eles viram fumar. Agora, neste lugar, onde vem uma rua. E todos vão passar por lá. Olha tudo! É porque você é um fertilizante. Olha! E o que Isaac, a recebido, as pessoas finalmente reconhecer que eles não poderiam fazer contra ele para que isso seja eficaz. Eles foram invocados contra ele. Eles foram invocados contra ele. Eles foram invocados ao final do sacrifício. E que aconteceu então? Nós invocamos, responde-lhe. E o nome é Isaac. E o nome é Isaac. E nós não somos livres. E o vodou, é o salão. Ação. Esa? E ação. E ela? é ainda assim, o vodou não vai mais... Ação. 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 Você terá que o nome é a sua vida. Ação. 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 o novo o novo o novo o novo o novo Mas que Deus não nos fazia mais outro te aceitará! Isso é a saída que... E que nos tínhamos fazemos, que não fazemos que o que? Estes nós tínhamos fazemos que o que, o que? Nós tínhamos deixado partir em Pai E você é venu de l'Eterno E quem fala de esta maneira? Um paiê Abimelech E você é venu de l'Eterno 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 Música 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 Priste no ar Música Música E o Bíblas Música Música A Música Música Adolfo Nau O capítulo 13, Isaac lhe fit infesté, e ele mangueu e buu, ele lhe fit boi, l'Eternel disse, e j'ai dressé une table devant você, e em presença de todos os adversários, sim, e ele lhe usou, e ele lhe usou a demonstração, e ele é usou a demonstração, e ele a usou a history e ele lhe usou a poste da chuva, ele lhe usou a revu, e ele le sua Eles se levantaram de bom dia e se lieram de um outro para um serment. E eu estou de acordo. Mas eles não falaram. Isaac lhe laissa partir e eles quittaram em paz. Mas eles não falaram. Isaac não falaram. Não falaram. Mas eles falaram. Mas eles falaram. E esse mesmo dia, os servidores d'Isaque derriam falar do fio que ele preuia. E ele disse. Nós temos trouvido de água. Ou não falaram. Ou não falaram. Ou não falaram. Ou não falaram. E o que é isso? E se a igreja poderia saber. Ela saura tudo simplesmente que ele tem uma primeira fase. E que a igreja deve atravessar obrigatório. E que cada uma de nós deve atravessar obrigatório. E que cada uma de nós deve atravessar obrigatório. E que depois de nos atravessar obrigatório. Depois de nos atravessar, Ele vai entrar na segunda fase. E a coisa vai mudar. A fim da segunda fase, Jésus-Christ será lá. A partir de agora, Isaac se multiplia, e ia, en s'enrichissant, e s'élargisse. E agora, você quer ver que o que está bem hoje, ele diz agora que está a primeira fase, e porque amanhã, outra coisa vai acontecer, e será mais importante que a primeira, e isso mostra que se você tem os dias hoje, E você pode considerá-los como um bem-vindos Porque o que você está em frente É um mais grande ou um mais grande Que o que você está hoje Não deixe-me no lugar Não deixe-me no lugar Não deixe-me no lugar E não é o plano de Deus Qual é o plano de Deus? É que você te multiplies E que você continua a multiplicar É assim que a palavra de Deus A declaração E olha o que Deus te diz, homem E olha o que Deus te diz, homem E olha, é o plano de Deus Em 7 anos Em 7 anos E olha o que Deus te multiplies Em todas as coisas Em espírito Em cada lado Em cada lado Em cada lado Em todo momento E isso vai continuar E isso vai continuar E isso vai continuar Em cada lado 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 N Michael Em cada lado Em cada lado Em cada lado Você vai chamar de recessão da multiplicação Então isso vai ser dividido Se multiplicar vai ter outras coisas que você chama Que você chama de recessão da multiplicação Ele também vai se multiplicar Se multiplicar vai ter a coisa à se forçar Então, você vai chamar de recessão da multiplicação E assim, cada vez que a voz se multipliou E assim Isaac se multipliou Mas é isso Eu digo que depois a fim de Isaac Para cá, Jacob, recebe a vencedor Agora, ele é que ele é que a ele Ele também devem correr segundo o plano de Abraham E todos os jovens E Jacob é partida em Mesopotamia e ao fim de lá e mesmo para se mariar ele saibiu quantos anos? 14 anos e porquê? e porque ele atravessou a primeira fase ele estava sempre na primeira fase e é o mesmo caso para cada vez e para todos nós temos uma fase de alteração e para que você deve entender 14 anos ele usou essa 14 anos antes de se mariar ele teve um filho depois de 14 anos ele disse eu vou partir eu vou entrar em casa ele disse ele disse ele estava sempre na primeira fase ele procurou ele procurou ele disse 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 E Deus, me responde, eu vou partir. Aux doz, a... 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 É isso, é isso? É isso, é isso? Não. 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 Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu já fui a cantar em vitorios. Eu não sei o que o que é? Eu... Eu... Eu digo... Eu digo o que eu fiz. Em 1967, eu fiz. Eu falo em vitorios. Depois de cantar, eu percebi que estava dormindo. E ao mesmo tempo, eu percebi que a gente colocou uma chave em cima do céu. E eu olhei e olhei e olhei e olhei. E ele me levou e olhei e me disse, e eu disse, onde é você? O que eu me levou? E eu me levou. O que é isso? A gente, tem uma coisa que está aqui. Mas você está se rever. Mas você está me perguntando a seu dia de te prendes. Mas eu vou te prende-me. E eu vou te prender. Mas você está me levantando. Eu vou te prende-me. E eles me mandaram. Estão te levantando. E eu vou te levantar. Ja, ei saí eu, mas assim, a ver eu ver que eu devia-me ser aqui. Porfor? Porforo ou? É porque era a mair que é! Oh meu Deus! EJеры que eu tinha Better Guys! É não, não, ninguém estava sama em mim. Não, não é não, o tempo estava sempre velado. O que que a minha tia é a ir? Esti, eu estava partida neste dia. Quem foi a minha tia? Foi a feita já? Não estou a feita propunha? Sim, a tia a feita neste dia! A você teria feita? Sim, sim. Tia! Eu... Eu quero agradecer você. Eu vou te dizer um pouco a pouco. E o que é isso? E Deus me fez ver muitas coisas. E isso não é fácil. E isso não é fácil. Como você? Mas é isso. E a gente que diz que Jesus entrou no país. E 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 Jesus entrou no país. Pois quatro anos eu Expertkanja. E não podias awaiting você, E você não pesquis, ... ... E que horas é, então? É o que horas? Não se busque mais para que você se busque! Não se busque mais para que você tenha o tempo. Você vai entrar na segunda fase com a vida. A vida vai te lhe eclarei a vida! Pensei-me! Amém! Amém 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 Meu irmão Jacop me disse a Laban Domingo, Matho Eu vou partir Eu vou partir Laban Laban disse Venha de onde Laban Laban Lui Puisse-je trouver grâce As-tu compris cela? Et quelqu'un dis Je souffre Et quelqu'un va lui dire Qu'il lui fasse grâce Oui Mais Frère et Soeur On te connaît Et si tu travailles sur la première phase Et cela ne peut pas dire que la chose n'hésite pas E Deus lhe faz en sorte que você tenha um objetivo ou um certo objetivo. A pereza me diz que se eu trouva de graça em tes yeux, que eu te acorde da graça. E se alguém vai te mandar graça, é-se-tua? E se! E meu pai �ам vacaça, agora eu acordei! Demora, daí essa a a31. E você não chefreu o dinheiro do seu filho. Não se acroche para a pressão de ton negócio Não passe ao outro lado O que és danno é pate! Aleluia! Há que é mas daqui! O que é que Deus disse? Não é uma pequena parte Por que há muito tempo? Para o que não está em conta? Que que é isso? Ele usou o corpo para sentir Ele diz assim Tô na, na, não tente-se E se guiante-se que é a você A tua liberdade Você deverá se tirar de essas coisas para te seguir Você deverá se tirar de essas coisas para te seguir Você deverá se tirar de você E você deverá se tirar de você E eu vou deixar o Senhor Eu vejo que Deus me abençoe a causa de você Eu gostaria que você tenha conhecido na terra Mas é a causa de Deus que Deus me abençoe É a causa de nós É a causa da Igreja É a causa da Igreja E Deus me abençoe Eu gostaria que Deus me abençoe Tal vezinhos making building Mas eu te mostrei Eu gostaria que Deus me abençoe Então há como tantas coisas que gostaria Belugiado é a causa de Deus Se recebe se reconfinde Nunca Com licença no preço Procesos Tempo Pétrole Pétrole A causa do pétrole as outras coisas se levantarem Não é assim Não é assim Mas, quantas pessoas vão se lacer de viver Mas Ele vai chegar Deus a reservado Deus Deus Os dois meses atrás, os Etats-Unis trouxeram grandes superficies onde há de pétrole na terra. Ainsi, o pétrole que é lá, são grandes que os que se trouxeram em Arabia Saudita. Um e serra? O miliard de barils? IAS lessened! IAS lessened for business. Do you have any? You must use to use if you are dressed so they are wearing meумed in regards. Check. I thought you were sure that will change take two years of supper Welcomeente. Então, entre 2012 e 2018, o petróleo será no mercado. Meu filho, como é o Togo? Você sabe que nós temos no Togo? Nós temos no Togo. Nós temos no Togo. Nós temos no Togo. Antes que o Togo se arrame, o Togo vai fazer sua coroa. Deus, é o Deus do meu envio. E se você não conhece o que é algo que é essa pessoa? Nós temos no Togo. Sim, nós temos no Togo. Nós temos na Togo. E são a causa de nós que Deus faz. Vamos para nós que Deus faz. Nós temos no Togo. Nós temos no Togo. E fixe-me o meu salário e eu te lhe daria, de fixar seu salário, e ele vai lhe pagar isso, e assim que a terra é devenue unha, e qu'est-ce que arrive assim na vida de Jacob? Se lhe daria, pegue o seu salário, ele vai daria. Se lhe daria, você vai daria o trabalho, de reforme a causa do contrato, os encontro laca kuta, laca o equipamento o mandato é o de determín o que você quer dizer que a uma autocrítica não existe nada que a tentação dele você deve saber que você entende a segunda parte imaginou lá o teu amor de amor o teu amor de amor é ta forma que o lato é de amor é do teu amor é do teu amor álbum parece-te o amor aleluia belli aleluia Aleluia! Então, Jesus Cristo, a igreja, o mesmo, a igreja é a mesma a igreja. É assim que a gente disse ao tema da Tritinha, é assim que ela vai chegar em sua vida. é assim que ela vai chegar. Jacob disse eu vou quitar e que me rende no país e que me diz não, não é não e que me diz e que me diz e que me diz e que me diz não quitte e que se lhe diz hoje e que a lhe de mar e que me diz e que não está com o dia e que não está com o dia e que a lhe de mar e que a lhe de mar e que o mundo a sabi a partir de e a e a a e que e e que o que o o e a sagesse vai se multiplicar os prétiores vão prospere os prétiores e tudo o que eles vão se preparar os prétiores e para tudo o que eles vão se preparar Eterno diz, Jesus lhe dará os prétiores e tudo o que eles vão se preparar e será velho e isso será agora e a situação será agora na cidade e a lhe atrasco e a todos um homem de Deus e vamos a chegar e se a enviar os irmãos e a enviar os irmãos e a enviar os irmãos e a enviar os irmãos a partir de agora e a enviar os irmãos e a enviar os irmãos e a enviar os irmãos e vANK a concluir promptemente a palavra a palavra e se eu trouxe a teus yeux faz-me a gráce e Jacob faz-me a gráce e essa palavra ele ele signou ele signou e para o remontar a Jacob a partir ao suz ao suz á ao suz À partir de cela, vamos dizer que nós teníamos oую-lipsidadeille, Muita-l'. E que não vamos, apostamos nossas. É que Jesus comecei lastra! Amei! Amei! coral, confunde a criada. E vamos continuar. e aí leve-toi, nós vamos cair e tu não vai mais quitter leve-toi, nós vamos cair on é à soler e tu vai chanter esse cantique que tu faz a e não é que tu não vai mais que tu diz mas que tu diz e se diz Jesus e se Jesus disse então Jesus vai atirar as coisas a Lui rappelle-toi que Jesus lhe disse e quando vai me levar e eu vou atirar tudo a Lui e então que se tu chantes e tu deve saber que e então agora vamos atirar as coisas a Lui 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 Amém, amém. 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 Um dia, um homem é um aspecto de um serpente E o vener é entrou em todo esse dia E muitas coisas foram fechadas em seu corpo E o vener é sorti totalmente de você E o vener é entrou em todo o seu serpente E o vener é entrou em todo o seu serpente E o vener é entrou em todo o seu serpente E o vener é При Mediciato E o vener é entrou em todo o seu serpente E o vos hijos de mujer Agieres E o vener é estou lheir Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Amém! O快 do que a f водou E a furi, o que a furi E o que a furi E a furi E o que a furi E o que? E a reú하다 E o que? E a verit totalmente Agora a um pouco de coração Então a perca o contida é Sua e a peça E sua rotula se desplacou Boa Aqui Meu cacho é o pilar E Deus lhe touchou É o que ele tem o que ele tem. Ele tem o que ele tem o que ele tem. Conforme a ele o que ele tem. Conforme a ele que ele tem o que ele tem. Meu cachorro é o que ele tem o que ele tem. A puxância é o que ele tem a touchado. Boa, doa a mão de pilar Quando o que ele tem tudo o que ele tem. E o que ele tem o que ele tem. Boa, doa a sua. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL